O Conselho de Saúde Suplementar se reuniu agora há pouquinho no Palácio do Planalto para discutir a participação dos planos de saúde no combate à pandemia. Conta mais pra gente. Isso, Marcelo. Olha, as reuniões desse Conselho da INES, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, foram retomadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E ele tem defendido, Marcelo e Daniel, mais ações por parte das operadoras de plano de saúde, inclusive no âmbito da vacinação contra a Covid-19. E no encontro de hoje, além de Marcelo Queiroga, participaram também os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e também da Economia, Paulo Guedes. E quem vai trazer mais detalhes pra gente é a repórter Juliana Lopes, que está no Palácio do Planalto. Oi, Ju, bom dia. Bom dia, Cássio e a todos que nos acompanham. Olha só, essa reunião já terminou e eu apurei o seguinte, que o ministro, mais uma vez, defendeu ali algumas propostas para incluir de forma mais forte, mais firme, os planos de saúde no combate à pandemia. E uma dessas propostas, que chama bastante atenção, mas há uma longa discussão ainda pela frente sobre esse assunto, é dos planos de saúde incluírem aí, na cobertura obrigatória, a vacinação contra a Covid-19. Segundo o próprio ministro, isso ele comentou numa audiência recente, no Congresso Nacional, há dois caminhos com essa possibilidade, essa aprovação. O primeiro caminho seria dos planos de saúde ressarcirem o SUS e o governo federal das vacinas aplicadas em quem tem plano de saúde, que é o que já está acontecendo, né? Já que a vacinação só é possível agora por meio do SUS. E outra possibilidade seria dos planos de saúde adquirirem vacinas, né? Para poder ofertar aí aos seus usuários. Essa possibilidade ainda é complicada nesse momento, porque a gente lembra, laboratórios, empresas responsáveis pelas vacinas não estão fornecendo essas vacinas para empresas privadas nesse momento, mas para um futuro próximo, segundo o ministro, isso pode acontecer, por isso essa discussão nesse momento. Eu digo que é uma discussão ainda a longo prazo, porque dessa reunião de hoje saiu aí um documento que ainda será discutido no âmbito de cada ministério que participou da reunião de hoje, como a gente disse no início, até o Ministério da Justiça. Portanto, uma discussão mais para frente. Hoje o ministro da Saúde, antes de chegar aqui no Palácio do Planalto, ele falou com o nosso repórter Telcuri sobre esse assunto. E ele enfatizou ali os benefícios que traria a inclusão dos planos de saúde, na verdade das vacinas, dentro dos planos de saúde. Só para finalizar com uma informação importante, o Ministério da Saúde defende uma economia de mais de 150 bilhões de reais em cinco anos, caso a população seja vacinada, porque essas pessoas vacinadas não seriam internadas, não fariam exames, e isso representa uma economia aos cofres públicos. Nós vamos ouvir, portanto, agora o que disse exatamente o ministro da Saúde sobre esse assunto. O cenário atual é um cenário que não tem vacinas disponíveis com facilidade. Então, os entes privados não conseguem adquirir essas vacinas. Então, nesse primeiro momento, a alternativa seria o ressarcimento ao SUS. No segundo momento, onde já tiver vacina disponível, as operadoras são livres para adquirir as vacinas e aplicar nos seus beneficiários. Bom, uma vez aprovado pela ANS, passa a integrar o rol e passa a ter cobertura obrigatória, né? Vamos esperar a decisão da ANS, mas como é custo efetivo, sendo incorporado pelos planos, vai se revestir em economia para as operadoras de plano de saúde, porque, de maneira clara, as vacinas evitam internações.